Muito obrigada, Laina, Léo e Aaron. Tem muita gente aí vindo com proposta pra trabalhar na Suzuki, né? Pregam super rápido. Eduardo, esse é você. Ela vai começar agora. Ela começou, começou. Não queria ir querendo. Não vai. Olá, gente. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Primeiro dia do ano. Nos falamos ontem. Já viemos gravar um vídeo aqui pra vocês, assim, de última hora. Pra agradecer, né? Primeiramente, aí, todos que estão se juntando à nossa família. Muito obrigada, Laina, Léo e Aaron. A Laina aí falou com tanto carinho, né? Da nossa família, a família. Muito obrigada, família. Está vindo bastante gente nova aí se juntando, né? Então, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos também. Estamos um pouquinho com a cara de sono que acabamos de acordar. Ontem foi a virada, né? Fomos dormir tarde, apesar que aqui no Japão... Fomos dormir mais de um e meia, né? Ah, foi dormir bem tarde. Mas aqui não tem nada. Assim, tem nas cidades maiores. Mas a nossa cidade é do interior, então nem fogos teve. E aí, vocês vão ver bastante alguns vídeos aí, gente, saindo, passeando, porque nós estamos em assumir. Então, temos mais o quê? Uma semana? Você tem medo de uma semana, né? Tem mais quatro dias. Quatro dias. Eu tenho mais uma semana em casa. Não ganhamos na mega cena da virada. Jogamos, mas não foi dessa vez. A gente vai ter que voltar a trabalhar. Faz parte. E Pedro, vem cá. Esse é o Pedro. O Du quase não aparece, porque o Du é o mais velho, né? Pra quem é novo por aqui. Fala, oi, pessoal. Oi, Pedro. Se apresente. Fala o seu nome, quantos anos você tem. Yonsai. Yonsai? Fala em português. Quatro. Quatro anos, né? E o que você mais gosta de fazer? Gosto de desenhar. Gosta de desenhar? E isso aqui que você colocou pra aparecer no vídeo? Dinossauro. Eu amo dinossauro. Você ama dinossauro? A gente vai perceber o que você ama. Acho que eles também vão perceber. É, vocês vão perceber. É só uma parte dos dinossauros deles. Tem dinossauro, eu me sinto aqui. A gente se sente num Jurassic World, né? Dá tchau pro pessoal. Eu vou levar muitos dinossauros gigantes. Vai mostrar. Ah, vai mostrar, é. Enfim. Mas é isso. Assamos um pãozinho de queijo. Nossa. Ah, ontem eu vi a... A Laina fazendo aquele queijinho de nozinho, né? Olha o tamanho desse. Que saudade da comida brasileira. Olha. E picanha também. Eles almoçaram picanha. Ah, era picanha, né? E aí ela fez o nosso... Ai, gente. Tem cabimento. Pior é a gente fora. Eu também vou ter com dinossauro. Como você chama isso aqui? Em nome do rex. Hã? Em nome do rex. Em nome do rex. Em nome do rex. Tem mais aqui. E aí o que a gente sente falta é saudade, né? Da família, dos amigos e da comida. Porque a comida do Brasil é... A do Japão é boa, mas a do Brasil é melhor. Ah, não. É muito melhor. Ontem a gente jantou comida brasileira. Ai, que delícia. O sol ficou. Nossa, fazia muito tempo, né? Que não comia. E agora nós vamos comer um pãozinho de queijo. Aqui dá pra adaptar. Dá pra se virar. É. Tem os mercados brasileiros. Esse é o T-rex. Esse é o T-rex. Mas é isso. Nós vamos tomar o nosso café. Que hoje nós vamos dar uma volta no shopping. Tem mais? Tem mais aqui. É, vai lhe estudar dar uma volta. Vamos pra outra cidade. Coloca no chão. Coloca no chão. Vou colocar. Coloca, mamãe. Coloca. Deixa ele mostrar. Só, só. E você, não tá com o pessoal. Você coloca no chão. Tá bom. Ah, ele se empolga já. E é isso, gente. Bora pra mais um vlog aqui no Japão. Olha esse rapaz. Ai, ó. Cortei. Ele já brigou comigo. Que ele trouxe mais um, ó. Quem que é esse aí? Massaçalo. Olha o rabão dele. E ele mora onde? Vai quebrar o celular. Água. Na água? Bum. O dia até que hoje tá bonito. Solzão. Só que não. Não, bonito tá. Mas o problema é o frio. Olhamos aqui a sensação térmica. Está de 5. Então, comparando com esses dias que... Foi negativo. Tá de boa. Hoje tá de boa, né? Uma blusa mais simples, assim. Já aguenta. Não precisa andar. Blusa muito pesada. Essa estradinha aqui, ó. Pra quem vai chegar em Toyohashi. Tem muita gente aí vindo com proposta pra trabalhar na Suzuki, né? Vocês que chamam a gente pra perguntar. É um dos caminhos que vai pra Suzuki. Quem mora em Toyohashi. O caminho da montanha. Tem outros caminhos. Tem mais três, dois. Mais dois. Mas esse aqui, talvez seja o mais rápido, amor. Não sei o que tem mais. Depende da outra região que a pessoa demora, né? Tem isso também, né? É verdade. Nós estamos bem no pezinho ali da montanha. Então, pra gente aqui... A prece trabalha do meio do lado. É mais rápido. A hora do lado é ativo sempre, né? Ele é melhor ativo sempre. Mas aqui é tranquilo. É, aqui foge um pouco do trânsito, né? Se for vendo. Andar com um pouco de cuidado, porque tem várias curvinhas, mas... É, é. É bem na divisa de Kossaki e Toyohashi. Nós estamos indo em um shopping em Uata. Não conhecemos esse shopping. O Lala Port. Acho que é assim que fala. Na verdade, conhecemos de outra cidade. Esse de Uata, não. Ah, eu não lembro. Mas era lá pros lados de Nagoya. Mas não vou lembrar a cidade certinha, não. É... E aí nós vamos dar uma volta. Os shoppings, eles ficam os maiores, assim. Com mais lojas. É, mais próximo da nossa casa. É tudo em Shizuoka. Agora vai abrir, né? Um em Toyokawa bem grandão. Ah, é gigante. Agora na próxima... É, na primavera, do lado do hospital. Aí nós vamos conhecer. Acho que vai ser estilo de Ramamatsu que a gente gosta de ir. Estamos chegando. Nossa, aqui parece que é mais interior do que onde a gente mora, né? Parece muito. Muito Rataque. Rataque, pra quem não sabe, são as plantações. Tem um que me dá meu trabalho aqui. Aqui, ó. Ah, Pedro, quanto? Eu acho que isso aí é a celda, né? É a celda? Eu não sei nem o que é. É uma facinha, não. Mas também é as folhas, né? Ali é repulho, ali, ó. Mas eu acho que isso aí é repulho. É pedra, Pedro. É batata. Parece batata, mas é pedra. Só pensa em comida. É, eu queria me botar som, coitado. Ah, aqui, pô. Papai, é aqui? É. Chegamos. É um sarro, moleque. Tá cheio, hein? É, é estacionamento de shopping. Não tem jeito, né? Isso aí eu acho que é em qualquer lugar do mundo. O pessoal hoje não tem... Quem não viaja, vai pra shopping. É igual o Brasil. Igual o Brasil, mesma coisa. Tá doido, vai no shopping. Dá uma volta, dá um sorvete. Dá uma molecada de esparar a cabeça. E aí é porque... O sorvete de chocolate igual todo. É, gostoso, né? Dez dias em casa, gente, com o Pedro. E ele estava cansado no primeiro dia, né? É, eu falei igual o louvor de Pedro. É incansável. Aí conforme os dias foram passando, parece que a bateria foi... Recarregou. Foi recarregando e tipo... Nossa. Não, não. Olha a parte das crianças. Olha o Gampaman. Bonitinho, né? Depois a gente vem. Olha a máquina de pipoca, amor. Dampaman. Olha. Máquina de pipoca. Que gracinha. Ah, essa loja aqui é legal. A Kachan Rompu. É uma loja de infantil, né? Tem roupa, tem um monte de coisa. Não, é... Ah, sei lá. Tem de tudo, um pouco de criança. Só que as roupas, assim, tem roupas de marca, de criança, sabe? Igual no Brasil tem tipo roupa tip top, essas roupas assim. Ah. Aí aqui tem, né? Roupas de marcas japonesas famosas. Então acaba sendo um pouquinho mais caldo. Macacão. Ai, que bonito. Bem quentinho. Não, pro Pedro já era. O Pedro tinha, assim. Vamos. Ó, o que eu falei pra vocês é meio carinho. Meio, não. Muito caro. 6,578. Mas é bonitinho. Opa, pra grávida. Ah, esse aqui? Que interessante, amor, ó. Canguru. Tem até a toquinha. O que é isso aqui? Nossa, que bonito. Olha o preço. 55 mil. Aqui também tem as sacolas, ó. Infantis. 5 mil a sacola, é. E ó, da Patrulha Canina. Aí vem as roupinhas. Mas vamos. Ó, o que que é ali, ó. Tá uma movuca. Não é, não. Ó o chão do shopping. Carpete. Diferente. Aqui é sorvete. Basquinho. Grande é aqui? Tem o estilo do shopping Moca. Não tem? Pra quem não conhece, nós somos de São Paulo, da Zona Leste. E a gente gostava muito de ir no shopping Moca. E a gente achou o mesmo estilo, assim. Tem os lados, né? Nas laterais tem as lojas. No meio, no meio, é o... Dá pra ver lá embaixo, né? Bem parecido. Tem muita promoção, gente. Em todas as lojas que nós estamos passando. Porque hoje, dia 1º, eles têm aquela tradição das sacolas, né? Que eu falei no vídeo anterior. Pra quem não assistiu. É o... É o... É o... É o... É o... Fucuro tem bastante loja. Com roupa de... Com as Fucuro, né? Com as sacolinhas. E aí abordaram a gente agora de... De operadora de celular. Perguntaram qual era a minha operadora. Do Rodrigo. E aí, acho que essa aqui é da Docomo, que ela falou. Que agora tem... Antigamente não tinha essas opções muito em conta. E a gente acabava pagando caro. Agora consegue pagar barato, assim. Ela perguntou, né? Se nós gostávamos da operadora. Mas não fica insistindo também, né? Você viu? Bem... Ah, obrigada. Ah, ok. A H&M. Essa loja aqui é legal. Às vezes eu compro roupa online. Entregam super rápido. É... Amamos essa palavra. Quem não gosta, né? Promoção. E realmente, tem muita promoção na H&M. E são roupas mais estilo que nós, brasileiros, gostamos de usar. Uma Renner, talvez. Não sei. Como é que ela fica com a roupa lá? Que achou ela. Que achou ela. Que achou ela. Ah, eu acho que existe. E eu vi um comentário que estão caríssimas, né? Tipo, preço de loja de grife. É verdade isso? Mas aqui tem umas roupas legais. Pra criança também. Calça. Uma parte de infantil aqui. Olha o dinossauro. Ai, que bonitinho. Com colete. Bonito, né? Ai, que gracinha de menina. Ah, tem de menino também. Mas de menina tá mais bonito. Jaquetinha. 3 mil ienes. Ah, a toquinha. Tem a orelhinha. Você também tem... Teve o sentimento... Tem bastante loja, tipo, meio que de grife aqui. Não... Parece que é... Tudo loja de marca. Tem mais o pessoal circulando mesmo. As lojas... Praticamente estão vazias. A parte da praça de alimentação estava cheia. Restaurante tudo cheio. O pessoal não tá gastando, não. Tá só passeando mesmo. Ai, olha a loja que encontramos. Que coisa mais fofa. É da Disney, não, né? Tem loja que é da Disney. Oi, Pedro. Pede pro seu pai. Ai, que gracinha. Eduardo, esse é você. Põe aqui pra não sejar. Não, não. Não tira, não. Olha o coprinho. Que gracinha. O quê? Puff, né? Ah, a loja da Tome. Passar longe disso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui não é de Deus. A gente deu um giro no chato. Agora voltamos aqui na parte dos brinquedos que o Pedro quer... Quer brincar um pouquinho. Ai, nas máquinas só aceitam moedas. Ai, tem essa máquina que nós vamos trocar. Colocar mil ienes. Sai. Sai as moedas de Hiakuen. Eu tô até troco de nota. Pensei que você aceitava mil. Aqui, ó. Nem tinha reparada. Tem nove notas de mil e duas moedas. Ah, legal. Essas máquinas são frustrantes para as crianças, ó. Mais uma vez. Ai, gostei. Olha o lado do jacaré que você gosta. É o martelo seu do Eduardo. Ele fica bravo. O que é esse aqui? Nem sei. Tem que acertar as bolas no Pokémon. Coloca lá. Olha lá. Tá vendo que não pode jogar a bola na cabeça do irmão, né? Tá vendo, né? Tá vendo? Seja o boneco. Seja o boneco. Seja o boneco. Olha lá, socorre 90 Deixa eu ver o que é isso aí que você ganhou Nossa Nossa, esse é super divertido Até ele está animado, olha lá Ganhou uma bolinha Olha lá, fez Esse aqui é alguma coisa de hambúrguer Olha lá, o pão e o alface Olha lá, tem que olhar o desenho, agora quer sorvete, vai girando Cara, você pode É isso aí, olha lá Não, não tá wil Quer dizer, deixa eu ver Você sabe como que joga esse aí? O Du vai jogar a bolinha, você não pode deixar ele marcar gol E você tem que tentar marcar gol lá do outro lado Nossa, quanto? Espera aí que eu também vou ajudar, né? Espera aí que eu também vou ajudar Eu também vou ajudar Eu também vou ajudar Bom, gente, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho de dia com a gente De ter conhecido o shopping no Japão Pra quem está no Brasil, né? Não conhece aqui o país Mas vocês viram, o Game Center aqui é bem bacana Bem colorido As crianças adoram a gente também Então deixe seu like se gostaram do conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal E mais uma vez, muito obrigada E todos sejam muito bem-vindos Até a próxima, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau